Olá, meu nome é Eduardo, eu sou residente aqui nas Ilhas Queima e eu gostaria de falar para vocês sobre as mangas que nós temos aqui em Queima. São mais de 100 variedades e a temporada que está acontecendo agora é uma das mais esperadas. Esse ano nós tivemos uma safra muito boa, mas por causa da pandemia nem todo mundo teve acesso a comprá-las no mercado ou no supermercado. Assim, hoje, segunda-feira, estamos fazendo um festival aqui no mercado do produtor local onde você pode comprar e também provar produtos locais feitos com mangas. O conceito é da casca à semente. Tudo que a manga pode oferecer, não só como alimentação, mas também como produtos de beleza, como doces, sorvetes, sucos. Venham e aproveitem o dia do feriado da segunda-feira da manga. Agora vamos provar a limonada com manga. Muito boa. Recomendo que vocês venham aqui experimentar. A manga também é muito boa, não só para sorvete, mas também para frutos saudáveis. E sempre ela, sempre dá um sabor muito especial. Aqui nós temos uma manga com frango e curry, que eu vou provar. E que está com aparência deliciosa. Muito bom. Muito bom. Isso está à venda aqui no nosso mercado para quem quiser provar. Venham conhecendo. Agora, para a sobremesa, encerrar todo o nosso tour dos pratos de manga. Um folhado recheado com manga. Isso também deve estar delicioso. Trocante. Maravilhoso. Venham provar. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.